Simbora meu pão, bora roçar, seresta do RS, simbora menino, sucesso biguinho, chama, oh, manda ré, amor Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que faço só vejo seu rosto olhando pra mim esse lindo sorriso Saudades de você, saudades de você Saudades de você, oh bebê, bebê, bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que faço só vejo seu rosto olhando pra mim esse lindo sorriso Saudades de você, saudades de você, saudades de você Oh bebê, 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 bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar, mas eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar, mas eu Arruma a mala e vem morar, mas eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Ao vivo é mais gostoso Chama, toma, 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 toma Chama na bota Mais sucesso pra galera apaixonada Oh, paixão ferrada Eu canto daqui, vocês dançam daí Simbora senhor Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Chegando, ó Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te perder Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Ao vivo Ao vivo é mais gostoso 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 Chama na bota Menino Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não, vou te prender Mas não, o erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir Oh, paixão ferrada, menino Arrocha daí que eu canto daqui Vai chegando mais um sucesso Mais uma pra galera apaixonada A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando Esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro O vento traz teu cheiro toda hora O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Chegando mais uma Pra galera apaixonada Hoje eu acordei Com a vontade de mandar o texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi Não enviar Eu desviei Se manda o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter fotos Com legenda Vida nova Toda vez que eu vou Pra deixar E aí Ela E quantas vezes Dá vontade De te mandar Pra longe Eu chego Mais perto E toda vez Que eu vou Pra deixar Ela Eu deixo Queto E quantas vezes Dá vontade De dar De te mandar Pra longe Eu chego Mais perto Não sei O que ela fez Com mim Sou um covarde Assumido E o medo De te perder Os meus argumentos Começam Perdi Aí quem disse Que eu envio Eu me apaixonado Não sente bom Só sente Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço Bem aquela Rancorosa Vai ter copo Vai ter fotos Com legenda A vida nova E toda vez Que eu vou Pra deixar Ela Eu deixo Queto E quantas vezes Dá vontade De dar De te mandar Pra longe Eu chego Mais perto E toda vez Que eu vou Pra deixar Ela Eu deixo Queto E quantas vezes Dá vontade De dar De te mandar Pra longe Eu chego Mais perto Não sei O que ela fez Com mim Sou um covarde Assumido E o medo De te perder Os meus argumentos Começam Perdidos Aí quem disse Que eu envio Eu tenho Vem se apaixonar Com a seresta Do RS Menino Returar Com me Vai chegando Mais uma Pra galera Apaixonada Hoje precisamos Conversar Deu vontade De ligar Liguei Deixei uma mensagem No seu celular Só não deixa De me responder Que eu não tô Mais a fim De brigar Tô querendo Só me entender Com você Falar dos momentos De amor Das lembranças Do nosso prazer Se falasse O nosso cobertor Uma história E era de escrever Se no frio Faltava calor A paixão Veio pra acender Acender a chama Entre nós Entre nós Na cama Tem eu e você Só eu e você Esquece esse drama E diz que minha mãe E aí Eu amo você Debaixo do chuveiro Seu cabelo Ficando molhado Melhor Provando O seu beijo Nosso box Ficando embaçado Se é formatando O desejo Naquele amor Gostoso Com você O nosso travesseiro Onde eu sinto Cheiro de saudade Que eu sinto É um aperto No peito Se eu tiver Morrendo de amor Prefiro que me faça O enterro Do que me ver Sofrendo Por você Abre de o celular E vem a cá Me ver E aí E aí E aí Que amo você E aí E aí Paixão, menino Esquece esse drama E diz que me ama Eu amo você Debaixo do chuveiro Seu cabelo Ficando molhado Melhor Provando O seu beijo Nosso box Ficando embaçado Se é formatando O desejo Daquele amor Gostoso Com você O nosso travesseiro Onde eu sinto Cheiro de saudade Que eu sinto É um aperto No peito Se eu tiver Morrendo de amor Prefiro que me faça O enterro Do que me vê Sofrendo Por você Debaixo do chuveiro Seu cabelo Ficando molhado Melhor Provando O seu beijo Nosso box Ficando embaçado Se é formatando O desejo Daquele amor Gostoso Gostoso Com você O nosso travesseiro Onde eu sinto Cheiro de saudade Que eu sinto É um aperto No peito Se eu tiver Morrendo de amor Prefiro que me faça O enterro Do que me vê Sofrendo Por você Atende o celular E venha cá Me ver Ei, 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 ei Que amo você Ei, ei, ei Que amo você Essa é pra galera Apaixonar Seresta do RS aí Mexendo com seu sentimento Mais uma senhor Enquanto pago a conta no ar Se vai secando o seu cabelo molhado E logo em seguida a gente vai ao posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um molhado arrependida Só no contato amor foram doze mensais e cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum posto E me pergunta se na roupa ainda ficou meu cheiro Vem dar um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro onde eu fingi do costume Um abraço pra essa galera, hein? Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Outra A roça Um abraço Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Você Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Doite recém Cê não Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Que não Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei E assim Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Balança menino E a rocha Celesta do RS E a rocha E a rocha Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz E assim ó Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei E por nós dois lutei Joga pra cima vocês Eu e você Contra o mundo Eu Enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Ela começa e ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser O amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranquila Ela é segunda Sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se se ama Ela te ama E se se trai Ela te traz Vem assim, ó Não peita Se não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade Pra mertinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita Não peita Se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra mertinência Hoje é sua Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença Hoje é sua Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Foi minha mãe Só Deus Sabe o que ela pensa Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Oh Bebe Chata na volta Homem apaixonado Não sei o que come Só sente sed Estou sozinho nessa casa Sendo abraçado pela solidão E cada segundo que passa Fica tão frio o meu coração Só você pra me aquecer E vir curar este mal de amor Ficar sozinho não presta Muito menos com a solidão Ela é um labirinto De muita dor, de muita tensão Não dormi no sofrimento Vem me tirar dessa armonia Oh menina, já não suporto mais ficar aqui Sozinho, sem medo O meu quarto só ficou Lembra-se de um fio de cabelo A minha cama ainda está desarrumada Da nossa última, da nossa última vez Alguém, chama, chama na pressão Toma, toma, toma Ela é um labirinto, mamãe Ela é um labirinto De muita dor, de muita tensão Não dormi no sofrimento Vem me tirar dessa armonia Oh menina, já não suporto mais ficar aqui Sozinho, sem ter você No meu quarto só ficou Lembrança de um fio de cabelo A minha cama ainda está desarrumada Na nossa última, da nossa última vez Chama na bota ali, ao vivo é mais gostoso A gente praia aqui, eita bem Seresta do RS, ao vivo pra você Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou espantar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou espantar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelho fico aos teus pés Mas não vai me deixar amor de pés Eu te imploro, não me deixa aqui Vivendo numa solidão Galera, canta comigo assim, ó Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Chama na bola Bora agora, rocha Toma, toma, toma Vem a senhora Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou espontar, vem você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou espontar, vem você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai me deixar, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão A galera que tá comendo água Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão E suai nas malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Oh, coisa linda A galera rochando Arrocha, arrocha, menino Sério, essa do RS Chegando mais sucesso Sou o que sou Que me autoria pra galera apaixonada Simone Vinho Sou o que sou Por este amor Por este amor Não estou aqui para brincar com seus sentimentos Escrevi essa canção para falar o que eu sinto por dentro Desde a primeira vez que eu te vi Eu me encantei Com seu jeito lindo Eu pirei Com o beijo só da sua boca Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sou o que sou Sou o que sou E a senhora Outra Não estou aqui para brincar com seus sentimentos Escrevi essa canção para falar o que eu sinto por dentro Desde a primeira vez que eu te vi Eu me encantei Com seu jeito lindo Eu pirei É assim Te amo Te amo Te amo Do jeitinho que pensei Te amo Te amo Te amo Do jeitinho que esperei Te amo Te amo Do jeitinho que sonhei Com o beijo só da sua boca Eu me apaixonei Oh, senhora Taliante, minha linda Essa é pra você, viu? Chama na volta Eu me apaixonei Do jeitinho que eu só sinto Sei Rebundo Santos mexendo com seu sentimento Vai chegando mais uma Oh, paixão ferrada Seresta do RS Ao vivo aqui em Paraty Espírito Santo E Chama na bola Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Oh, coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais E por seu Isso é amor É amor Amor Isso é amor Isso é amor E aí É amor Amor Chama menino Vou comer água meu fome Arrocha Toma Toma Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei se só namorado E aí Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor Amor Isso é amor Joga pra cima É amor É amor 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 Obrigado.